Queria contar um pouco da história, como é que chegamos a esse livro. Estávamos lá, o Márcio Pochon, que é de fato uma usina de ideias, não falta ideia, a cada meia hora ele cria um projeto novo, e um dia ele me chamou, falou, a gente estava no meio da pandemia, eu acho, ainda, falou, olha, a gente está gastando muita energia pensando conjuntura, a gente gasta nesse país, e é de fato, cada meia hora a conjuntura traz um problema, a gente fica queimando nossos tutanos para pensar em nossos neurônios, para pensar na conjuntura e nas emergências. Ele falou, precisamos pensar em coisas de mais longo prazo, etc., vamos montar um grupo de pessoas que top, pensar os problemas brasileiros de uma maneira mais, as questões mais estruturais, etc. E aí foi isso, aí começamos a conversar, conversa com um, conversa com o outro, fomos juntando uma turma, chegamos a juntar 30 pessoas, naquele momento tinha a vantagem de estarmos só online, tinha toda a dificuldade da vida, do confinamento, mas pudemos juntar a gente do Brasil inteiro. Então tem autores aqui de vários estados, de várias universidades diferentes, diferentes, alguns eu só estou conhecendo hoje, porque nunca tinha visto eles pessoalmente, tem uns que são mais altos, outros são mais baixinhos, a gente se surpreende. Mas, enfim, aí tentamos, demos início a essa estratégia de pensar, de escapar um pouco da conjuntura, e pensar o que a gente chamava lá de estudar a dinâmica das estruturas, como as estruturas de várias estruturas, não só, quando a gente fala estrutura, vem muito a questão da estrutura econômica, produtiva, física, mas também as estruturas institucionais, e ver como a dinâmica das estruturas, como elas se movimentam a partir dos episódios, eventualmente, que emergem na conjuntura e que revelam transformações importantes que estão ocorrendo. A título de exemplo, no dia de hoje, por exemplo, acho que o exercício que a gente faria é ver a decisão do Banco Central ontem, que foi uma decisão reveladora de bastante coisa. O Banco Central rachou os cinco indicados pelo Bolsonaro, votaram por reduzir a queda da taxa de juros, e os quatro novos indicados pelo governo Lula, para manter uma taxa mais, uma redução mais rápida. Isso é revelador, por exemplo, de um problema estrutural da nossa política, de como, na verdade, a política econômica está capturada pelo mercado, está capturada por um aparelho de Estado que foi dada autonomia, e um governo não consegue, não tem força, para fazer valer os seus interesses, o seu programa. Então, a gente fazia um pouco esse exercício, olhar para o dia a dia, ver o que estava acontecendo, e tentar tirar dali uma reflexão mais ampla sobre problemas maiores. Então, nesse sentido, nós nos organizamos em subgrupos, o nosso grupo de trabalho chamava Grupo de Acompanhamento de Temas Estratégicos, o GAT, um nome meio de polícia, depois alguém me puxa a orelha, pô, vocês deram o nome de camburão, isso não inspira muito, mas, enfim, foi na sigla que chegamos. E aí, nesse GAT, nesse grupo de acompanhamento de temas estratégicos, a gente tinha subgrupos temáticos, tínhamos sete subgrupos, desses sete, conseguimos aqui trazer para o livro seis temas que os subgrupos discutiram. Então, eu vou rapidamente mencionar quais eram os temas, e os autores, imagino que alguns deles estão nos acompanhando aqui à distância. Um primeiro tema era de relações internacionais e soberania nacional. Pensar uma política externa ativa e transformadora. Em parte, acho que até, desde que a gente escreveu esse livro, isso já está até efetivamente avançando. Acho que a política externa, por exemplo, ativa e transformadora, é uma das áreas que a gente vê avanços importantes com o governo atual. Mas, enfim, então, se dedicaram a esse tema, o Adhemar Mineiro, que é um economista do Rio de Janeiro, do Corecom, da Associação Brasileira de Economistas pela Democracia, a Maria José Sli, que é uma argentina que estudou no Brasil, parceira nossa em vários projetos, no Instituto Lula, colaborou com outros projetos também, ela é de um Instituto Pátria, que é um equivalente do Instituto Lula, lá na Argentina, vinculada ao Kirchner. E também nesse grupo faz parte a Luciana Balestrin, que é uma professora do Rio Grande do Sul, de Relações Internacionais da Federal do Rio Grande do Sul. Um segundo capítulo, um segundo tema, era da estrutura produtiva e da transição ecológica. Tema também que temos, acho que até, é uma das frentes que conseguimos já avançar em relação ao horizonte que nós estávamos pensando aqui. Acho que essa também é uma das áreas que o governo consegue algum resultado já mostrar, de fato, novas tendências. E para esse capítulo contribuiu a Beatriz Fontenelle Weber, Beatriz que está na equipe do Haddad, trabalhando com isso, com transição ecológica. O Emílio Chevarnaschi, que é o... O Emílio é assessor do PT no Senado, eu contribuí para esse grupo, e o Matias Cardomingo, que também está na equipe do Haddad, trabalhando com transição ecológica, nova matriz produtiva, etc. O Matias, que é daquele grupo MAD da USP. Então, essa turma, eu incluso, tratamos dessa discussão de estrutura produtiva e transição ecológica. Um terceiro capítulo, um terceiro tema, se dedicou aos estudos do mercado de trabalho do Brasil, velhos e novos paradigmas e os imensos desafios que se colocam para o mercado de trabalho. Temos vários, sabemos disso, por exemplo, toda a discussão em torno das plataformas digitais é uma das frentes que foram trabalhadas por esse grupo. Temos aqui, como autor que contribuiu para essa discussão, o Pietro Borsari, que é lá da Unicamp, pós-doutorando da Unicamp, coordenador da Fundação Perseu Abramo na área de formação. Colaborou também para esse grupo a Bárbara Vasques, Bárbara que é coordenadora do programa de pós-graduação do Diese. A Regina Camargos, também ex-Diese, hoje está no governo, está trabalhando com a Esther Dweck, deve estar apanhando barbaridade nesse momento por causa da greve das federais, ela está lá. E a Flávia Vinhas, que é do IBGE, está com o Márcio Pochman, diretor executivo do IBGE. Essa turma, então, todos os especialistas em mercado de trabalho, escreveram o capítulo sobre velhos e novos problemas e imensos desafios do mercado de trabalho brasileiro. Um quarto capítulo, dedicado à proteção social no Brasil, avanços, limites e possibilidades, foi escrito, participaram das discussões, e foi escrito, ao final, pela Ana Luíza Matos de Oliveira. Ana Luíza é uma pesquisadora da área de políticas sociais, da área de educação, fez doutorado com a gente na Unicamp, no Instituto de Economia da Unicamp. Hoje ela está na CEPAL, no Caribe. Além dela, Ana Paula Aguidolim, que também é lá da Unicamp, e hoje está no governo, acho que no Ministério do Haddad também, acabou indo para o governo. E o Jorge Abraão de Castro, que é um velho conhecido de muita gente, especialista em políticas sociais, políticas públicas, funcionário do IPEI, acho que agora ele está aposentado. Enfim, os três se dedicaram a essa temática da política social no Brasil. Por fim, nos capítulos 5 e 6, temos duas representantes aqui na mesa. O capítulo 5, depois vou passar a palavra para vocês falarem melhor de cada um desses capítulos. Mas, no capítulo 5, tivemos o tema, o Estado híbrido como forma contemporânea do Estado de exceção, uma discussão bastante instigante, difícil, provocante, e muito pertinente no mundo de hoje. Eu acho que, na verdade, essa é das questões mais sérias. Eu tive a semana passada, discuti em um outro grupo lá. Eu acho que a questão da captura do Estado pelo capital, a captura da soberania popular pelo mercado, pelos interesses do mercado, é o tema mais importante, porque é isso, mais uma vez, essa questão do Banco Central é reveladora disso. Não basta você ganhar o governo, você ganha o governo e não consegue transformar, seja partido A, seja partido B. É muito difícil, porque o mercado, de fato, cercou, diminuiu muito o raio de ação, a possibilidade de manobra dos governos. E essa discussão vocês avançaram bastante, mas, além disso, acho que a Rose vai poder falar. Mas, então, colaboraram para esse capítulo. A Rosemary Segurada, professor segurado, professor aqui da PUC de São Paulo. O Cláudio Penteado está aqui, conheci também hoje, achava que era mais baixinho esse SUS que a gente tem. O Francisco Fonseca, o Cláudio Segurado, que é professor... Cláudio Penteado, desculpa, estou misturando os dois aqui. Pode dar para o... Que é professor da UFABC, certo? Trabalha com esse tema. Outro colaborador dessa discussão foi o Francisco Fonseca, professor da FGV, também especialista nessa discussão, na ciência política e do Estado híbrido, de modo geral. O Greiner Costa, que é um... Não é do ramo, não é especialista dessa área, é um engenheiro civil, mas que acabou enveredando pela vida dele, pela atuação política, muito junto no PT, acabou enveredando para a discussão de comunicação política e tal, e acabou colaborando com essa discussão. A Helga de Almeida, que é uma colega, professora da Federal de Univasf, que é a federal lá do São Francisco, do Vale de São Francisco, está lá em Petrolina, mora dessa, também colaborou muito nessa discussão, depois a Rose vai poder falar melhor. E, por fim, no último capítulo, capítulo 6, chamado Cidades na Retomada de um Projeto de Desenvolvimento, alguns pontos para inclusão e reflexão, esse capítulo reuniu um grupo de urbanistas, pessoas que pensam no desenvolvimento, não sei se urbanista é uma palavra politicamente correta nos dias de hoje, porque as coisas mudaram um pouco, não sei se é exatamente essa a classificação, mas pessoas que pensam no desenvolvimento das cidades, dos centros urbanos. Então, a Nilce Araveque, professora de São Paulo, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, o Raul da Silva Ventura Neto, que é lá da Faculdade do Pará, da Federal do Pará, em Belém, estudou no Instituto de Economia da Unicamp, fez doutorado lá, e o Bruno Lima, que é pesquisador da Federal de Pernambuco. Pernambuco, esses não puderam vir, mas colaboraram muito na época, porque a gente tinha a facilidade de fazer tudo por vídeo. Enfim, é isso, brevemente falando aqui dos capítulos, queria só para concluir dizer que foi uma experiência muito rica, esse esforço de tentar pensar ao longo prazo, as questões mais estruturais, acho que faz muita falta mesmo no Brasil, essa era uma insistência do Márcio, ele ficava vigiando para que a gente pensasse longe, pensasse grande, longo prazo, porque senão a gente acaba ficando afogado pelas emergências. E, de uma certa forma, acho que todos nós, a gente começou esse trabalho durante o período do governo Bolsonaro, e passamos pelo momento da eleição do Lula, da campanha eleitoral, acho que, de uma certa forma, além do livro, todos nós, da sua maneira, cada um com sua diferente participação no partido, nas instâncias políticas, contribuímos, de alguma maneira, para o programa do governo e para o que o governo vem fazendo hoje, quer dizer, tanto é que muitos que estavam aqui na equipe, hoje estão fazendo parte, efetivamente, do governo e colaborando com muitas dessas discussões que a gente pôde fazer aqui. Espero que deem frutos e consigamos continuar avançando. Enfim, brevemente é isso. Passo a palavra, então, para a Rose e para a Nilce, para fazer aí uma discussão melhor sobre os temas que elas trataram. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto